Atenção, e daqui a pouco médicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde vão fazer uma paralisação em todo o país. E a repórter Roberta Kuck tem mais informações. Roberta, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Alexandre José. A paralisação acontece de uma até as duas horas da tarde e faz parte do movimento Saúde e Cidadania em Defesa do SUS. Para falar mais sobre o ato, aqui comigo está o doutor Carlos Roberto Seara Filho, diretor do Sindicato dos Médicos de Blumenau e Gaspar. Boa tarde, doutor. O que é esse movimento? Boa tarde. É um primeiro sinal de alerta que a classe médica está dando à comunidade em geral, a todos os nossos pacientes que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde e também aos nossos governantes, porque precisamos dar urgentemente o financiamento desse sistema e, consequentemente, a gestão do mesmo. Hoje a paralisação, então, acontece de uma até duas horas da tarde. Como é que ficam os pacientes que tinham consultas marcadas ou quem, porventura, precise de uma consulta médica, dos serviços de um médico durante esse período? A orientação dada pelas entidades nacionais que estão encampando essa campanha é que não haja prejuízo nenhum aos pacientes. Urgência e emergência não altera nada, mantém. E aqueles pacientes que tinham agendados a orientação aos médicos é que ou antecipassem essas consultas ou retardassem, porque o tempo é mínimo, é uma hora, é somente um sinal de alerta, como eu falei no início, para que as pessoas realmente participem. O maior interesse nosso, da classe, é que a comunidade venha junto conosco e participe e cobre dos nossos governantes que haja essa melhoria no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é alvo de muitas reclamações por parte da comunidade. Mas, na prática, qual é a carga horária de um médico que atende pelo SUS e qual a sua remuneração por este trabalho? Olha, nós temos hoje de quatro a oito horas diárias, que é o que é orientado e que é contratado, em alguns casos, duas horas. A maioria dos médicos tem dois vínculos, um municipal e um estadual, ou até mesmo federal. E o valor aqui em Menal, a nível nacional, é menos e tem lugares que é mais. Mas, aqui em Menal, o salário é em torno de R$ 1.600, com uma bonificação com atingimento de metas, a partir do final do ano passado. Passou por quatro horas diárias ou vinte semanais, R$ 5.000. E, se ele fizer oito horas diárias ou quarenta semanais, R$ 3.000 e pouco, o salário mais, com essa bonificação, fica em torno de R$ 10.000 bruto. O movimento aí tem outras ações pela frente? Sim, nós estamos agindo a nível nacional em duas linhas. Nós temos os planos de saúde, ou seja, a medicina privada, e agora começamos um movimento em defesa do SUS. Tanto é que o nome da campanha é Eu Luto pelo SUS. Um luto com duplo sentido, no sentido de lutar, de brigar, de querer que melhore, de trazer a comunidade para a gente. E, ao mesmo tempo, o risco de estarmos em luto, porque realmente a situação está crítica. Esse sistema é um sistema que foi muito bem elaborado, é bom, mas que, infelizmente, ele está muito doente, com muitas mazelas. Muito obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios do Jornal Meio Dia, Alexandre José. Obrigado pela participação, Roberta Kock e Dr. Carlos Seara Filho, também participando, falando da questão financeira aí, não é? Bom, a gente sabe que o sistema único de saúde, a tabela paga muito pouco, a gente está falando da tabela. Agora, com relação à questão de salários, 40 horas semanais, cumprindo aí a carga horária, R$ 10.000. Bom, para o médico que está começando, o médico que ainda está montando a sua clientela. Os seus pacientes, não é? É um valor interessante, não é? Interessante. Porém, está longe do ideal que os médicos querem para os seus vencimentos. Ganhar bem, todo mundo quer, né? Ganhar bem, todo mundo quer bem. Ganhar bem, trabalhar pouco também, não é? Mas a classe merece o nosso respeito. Ganhar bem, todo mundo quer. Ganhar bem, todo mundo quer. Ganhar bem, todo mundo quer.